2021 mal começou e janeiro já se foi. Pra você, passou rápido ou passou devagar? Pra mim, voou. Mas chegou a hora de mostrar quais foram os produtos que eu mais gostei de usar nesse mês. Bora conferir? Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Camila e eu estou aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Já deixo aqui o meu convite pra você se inscrever no canal. E quando você for se inscrever, clica no sininho, vai? Assim você ativa as notificações e recebe um aviso sempre que tiver vídeo novo por aqui. Conta também com o seu like, o seu joinha é super importante. Vai ajudar demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. Então, tô contando com ele. E aqui embaixo também vai aparecer o botão de Seja Membro. Clicando nele, você se torna um membro do canal. E tem acesso a vários conteúdos exclusivos, como lives, cenas extras, vídeos de bastidores e muito mais. Então, se o botão não estiver aparecendo aqui embaixo, é só ir na descrição desse vídeo. Que o link vai estar lá bonitinho pra você fazer parte. Vou amar ter você no nosso clube de membros. E já deixa um comentário aqui, também, falando qual foi o produto que você mais gostou de usar nesse mês de janeiro. Pode ser um produto de beleza, um produto de limpeza, pode ser uma série que você viu, um programa de TV, qualquer coisa. Deixa aqui pra mim seu comentário e vamos começar. Ah, e assiste esse vídeo até o final, porque eu também vou falar de algumas séries que eu assisti nesse mês, que foram maravilhosas, que eu também sei que você vai gostar. Então, garante aí, assiste até o fim. E agora, vamos começar. O primeiro produto da minha lista de favoritos de janeiro é esta paletinha aqui da Vizela, chamada BFF, Best Friend Forever. Eu ganhei essa paleta de Natal. Ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela tem aqui três cores. Então, ela tem uma cor de iluminador, uma cor de blush e uma cor de contorno. Essa aqui que eu tenho é a número um. Eu fiquei muito na dúvida, né, quando eu fui escolher a paleta, porque eu ganhei de Natal, mas eu escolhi, né, meu presente. Eu fiquei na dúvida entre a um e a dois. Mas a um tem esse tom de blush mais rosinha, que eu gosto mais. Então, por isso, eu escolhi a um. As cores deram super certo pra mim, então foi super acertado o meu presente. Mas eu sei que tem, acho que, quatro ou cinco cores dessa paleta, talvez até mais. Então, assim, ela é super versátil, porque com certeza você vai achar a cor que combina mais com você. E o legal dela é porque ela já tem aqui três cores, então você consegue fazer essas três etapas da pele, né, da maquiagem, com um produto só. Então, você consegue fazer o contorno, consegue fazer o blush e o iluminador. E lembrando que essas três cores também servem como sombra. Essa cor aqui, dependendo, né, você até consegue usar pra preencher a sobrancelha também. Então, é uma paleta extremamente versátil, dá pra você levar em uma viagem, dá pra você colocar na sua bolsa pra fazer a make do dia a dia. Então, é uma paleta que eu tô amando usar. Eu adoro produtos assim, sabe, que já vem com blush, com iluminador, com contorno. Eu acho super prático. Não poderia deixar de citar aqui nesse vídeo as novas cores de BT Velvet. Essa coleção aqui é BT Velvet Art. Já tem vídeo no canal, vou deixar o link aqui embaixo também pra você assistir depois. BT Velvet, pra quem não sabe, é um produto da Bruna Tavares, multifuncional. É uma sombra líquida, mas você também pode usar como um primer de sombra. Algumas cores você também pode usar como batom, pode usar como delineador. Então, é um produto extremamente versátil, muito pigmentado, muito fácil de esfumar. Eu já fiz várias combinações com essas cores e eu amei. As minhas favoritas... Na verdade, eu tenho quatro favoritas das novas cores, né? Mas a Caputina eu usei muito também já. E, nossa, dá pra criar várias combinações. Mas eu acho que, sem dúvida, a minha cor preferida foi essa daqui, que é a Mind Blue. Ela é muito, 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 muito linda. É um azul mais acinzentado, sabe? Essa coleção foi inspirada na arte, no teatro. Então, são cores mais frias, entre aspas, mas que super se combinam entre si. Então, eu sou fã, né, de BT Velvet. Se você acompanha, você sabe. E essa coleção é tudo de bom. Bom, neste mês de janeiro, eu estou cuidando muito da minha pele. Estou ali com o meu skincare super em dia, fazendo bonitinho. Então, eu também trouxe alguns produtos de pele. E um dos produtos eu também ganhei de Natal, que foi esse serum da Myka Beauty, chamado Panda Eyes. Ele é muito fofo, né? Assim como os outros produtos da Myka Beauty, ele tem a embalagem super fofinha. Olha só que graça, tá vendo? Tem o Pandinha aqui. E, como o próprio nome diz, né, ele é um serum que ajuda a clarear essa área aqui dos olhos. Então, se você tem olheira, se você tem mancha, ajuda a clarear e ajuda a uniformizar a pele. O legal é que ele rende muito. Então, como ele vem aqui nessa embalagem conta-gotas, né, por ser um serum, você consegue colocar só um pouquinho aqui, ó, em cada olho e você já espalha. E esse produto é maravilhoso. Eu gosto de usar à noite, né? Eu gosto muito de usar produtos para os olhos à noite. Aí eu durmo com ele e acordo com essa parte aqui muito mais clara, muito mais uniforme, muito mais descansada, com uma aparência mais saudável. Então, eu tô amando colocar esse serum aqui na minha rotina de skincare. Preciso falar também sobre dois produtos de pele da Eudora. Eu tô amando os produtos de pele da Eudora. Sigo, assim, muito viciada. O primeiro é a Vitamina C. Ela é dessa linha Neo, que é a linha de cuidados com a pele, a linha de skincare da Eudora. E ela também é que diz que é um serum e ela também é pra usar à noite, né? E o legal é que ela rende bastante também, né? Eu coloco só um pouquinho aqui, já consigo sentir diferença, consigo usar no rosto inteiro. E eu também gosto de dormir com ela aplicada no rosto, né? Acordo com a pele muito mais uniforme. Então, por ter a Vitamina C, né? Por ser uma Vitamina C, ela tem essa proposta de ser um produto clareador. Então, ela consegue clarear bem as olheiras, consegue disfarçar as manchinhas. Sem falar que ela tem vários outros benefícios, né? Vitamina C é tudo de bom. E essa daqui é muito boa. Eu peguei agora nela e eu acho que ela tá acabando. Tô triste, porque não é barato, mas assim, vale cada centavo. Como eu sou representante da Eudora, eu consigo pagar mais barato, mas assim, eu amo demais essa Vitamina C. É tudo de bom mesmo. E outro produto que me surpreendeu foi esse hidramineral, também da linha Neo de Skincare da Eudora. Eu comprei porque muita gente disse que ele era um substituto baratinho do Mineral 89 da Vichy, que é maravilhoso, mas é muito caro, gente. Eu não tenho coragem de gastar, né? O que custa o Mineral 89, porque é um potinho desse tamanho e é muito caro. Esse aqui é bem mais barato. Não é barato, mas é muito mais barato comparando com o Mineral 89. E eu tô amando. Dá pra usar de dia, dá pra usar à noite também. E por ele ter essa textura mais refrescante, mais mineral, ele é ótimo pra peles oleosas, pra peles secas, pra peles sensíveis, como é o meu caso. E ele é muito refrescante, sabe? Ele tem essa proposta de ser um hidratante muito, muito, muito refrescante. Tô amando usar na minha pele. Também sinto a minha pele mais refrescante, né? Mais calma, mais protegida. Então é muito legal. Tô amando usar esse produto. Ele tem ácido e alurônico, então ele já vai ajudar a preencher. Ele disfarça as linhas de expressão também. Então é um produto que, assim, eu comprei esse mês, já usei bastante. E com certeza, quando acabar, eu vou comprar mais. É um produto que, assim, não consigo mais viver sem. Bora falar sobre as séries que eu assisti nesse mês. Eu assisti muitas séries, porque eu passei metade do mês de férias, né? Estava precisando descansar. E aí eu assisti muita coisa, muita coisa. Eu trouxe aqui as melhores. Eu fiz uma seleção e eu trouxe as melhores séries que eu assisti. A primeira é Bridgerton, a série mais comentada do mês na Netflix. E com certeza é demais. Eu tava... Eu relutei um pouquinho, né? Falei, ai, será? Quer tudo isso? Eu assisti o primeiro episódio e falei... É, ok. E, assim, quando eu vi, eu já tava pegada à história. Já queria assistir. E fica cada vez melhor, sabe? Pra quem não sabe, essa série é baseada numa série de livros. Numa saga contada em livros. E acompanha a trama de oito irmãos. Cada livro fala sobre um irmão. E o primeiro livro, que é essa primeira temporada, fala sobre a Daphne. A Daphne, ela é uma jovem que acabou de ser inserida na sociedade inglesa. E agora, né? O objetivo dela é encontrar um marido. É encontrar ali um bom partido, né? Pra ter bons negócios pras famílias. Enfim, né? Aquela época mais antiga. Um casamento por conveniência. Mas a mãe dela diz que ela tem que se casar por amor, né? Que não tem que ser só por conveniência. Que o mais importante é ter o amor. A mãe dela é sensacional. E aí, ela tá nessa, né? Ela não recebe assim, não encontra nenhum marido muito legal. E ela encontra um duque, minha gente. Que esse duque, senhor amado. Ele virou a sensação. Todo mundo tá apaixonado por esse homem. Não tem como que ele é lindíssimo. Ele é maravilhoso. Senhor, sério. Eu tô apaixonada por esse homem. Se você assistiu, eu acho que você tá também, né? E eles combinam de fazer um acordo. Porque o duque não quer casar. E ela quer receber mais propostas. Então, eles combinam de fazer um acordo. Como se eles estivessem ali flertando um com o outro, né? Pra que eles recebam os olhares da sociedade. E ela receba mais propostas. Encontra ali o marido ideal. Mas, claro, né, minha gente. O que acontece? Os dois... Né? Começa a rolar ali um sentimento de verdade entre os dois. E eu vou parar de falar sobre os dois por aqui, né? Pra não me estender. Não dá nenhum spoiler. E no meio de tudo isso, tem uma fofoqueira. Que faz... Que conta todas as fofocas num jornal que circula ali pela sociedade também. Só que ela não tem a identidade revelada, né? Então, a gente fica a série inteira, a temporada inteira, pensando quem é. Quem será que é essa mulher? Então, tem que assistir, né? Pra saber se é uma mulher de verdade. Quem que é essa fofoqueira de plantão, né? Eu até apelidei. Eu falei, quem é a Léo Dias da Sociedade? É isso que a gente quer saber. Então, é uma série muito gostosa. Os episódios são longos, mas você não vê passar. E a trilha sonora também é muito legal. Porque usa músicas pop da atualidade. Só que em versão mais clássica, mais antiga. Então, essa série é tudo de bom. Estou muito ansiosa pra segunda temporada. Espero que confirme logo, porque eu quero muito, muito, muito que venham novas temporadas. Nesse mês, eu também assisti a terceira temporada de Cobra Kai. Já falei aqui de Cobra Kai. Na verdade, Cobra Kai é a continuação dos filmes do Karate Kid, famosos, lá nos anos 80. E agora acompanha os filhos, né? Os filhos tanto do Daniel, quanto os filhos do Johnny Lawrence. Então, se você assistiu o Karate Kid, tem que ver, porque é demais. E se você não assistiu o Karate Kid, você pode ver a série também. Você vai perder algumas referências e tal, mas dá pra assistir. E tem toda a trama jovem, né? Então, se você assistiu a segunda temporada, você sabe que ela terminou de um jeito bem impactante. Tem muitos acontecimentos nessa terceira temporada. E o mais legal é que essa terceira temporada lembra muito dos filmes antigos. Então, tem muita gente dos filmes antigos que aparece. Não vou contar quem é, mas tem muita nostalgia nessa temporada, sabe? É uma temporada bem legal. Passa muito rápido, porque os episódios são curtinhos. Já foi confirmada a quarta temporada. E a quarta temporada, eu acho que ela vai pegar fogo. Então, também tô bem ansiosa pra essa temporada. E é muito divertido, gente. Cobra Kai é muito legal. E eu também queria destacar aqui a série Seja Nosso Chefe, que tá disponível no Disney+. As outras séries são na Netflix. Essa Seja Nosso Chefe é da Disney+. Assisti com a minha irmã durante as minhas férias. E é muito legal, porque é como se fosse um Masterchef da Disney, né? São, acho que, cinco famílias. E tem famílias que são bonitinhas, porque tem as crianças, sabe? É bem fofo. E essas crianças passeiam ali, né, pelos parques da Disney e tem a missão de preparar um prato inspirado em um personagem, em um filme da Disney. E esse prato vai ser avaliado por um chefe, por um chefe de um restaurante da Disney. Então, é muito divertido. Todas as famílias se enfrentam e tem uma vencedora. E essa família vencedora ganha um cruzeiro da Disney. Obviamente que foi gravado faz tempo, né? E é muito divertido. É muito legal, você passa a torcer junto. Então, é muito gostoso. Se você gosta de Masterchef, gosta de realities culinárias, se você tem Disney+, você precisa assistir. E aí, gostou dos meus favoritos de janeiro? Quero saber se tem algum produto que eu mostrei que você também usou, alguma série que você também viu. Deixa aqui pra mim seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho. Aproveita e clica também no botão de seja membro, que eu tô te esperando. E deixa o seu like se você ainda não deixou, porque ele vai me ajudar demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá. Tchau!